Olá meus amigos e minhas amigas de Petrolândia Hoje a fala é de agradecimento Em primeiro lugar a Deus por ter nos dado coragem e força para seguir em frente Agradecer as lideranças políticas, a família, a toda a comissão que esteve nos rodeando e caminhando com a gente nesses 45 dias de eleição, período eleitoral Agradecer sobretudo a todo o povo de Petrolândia que nos deu essa felicidade de uma votação tão expressiva para todos os nossos candidatos Começando com o nosso presidente Lula que obteve mais de 15 mil votos Nossa senadora Tereza também que foi eleita com quase 10 mil votos Nosso candidato a governador Danilo Cabral que obteve uma grande votação também dando quase 3 mil votos para o segundo colocado Isso é fruto de nossa força, fruto do nosso trabalho A certeza que a gente está no caminho certo Nosso deputado federal Silvio Costa Filho que vem trabalhando muito por Petrolândia obteve a maior votação da história do nosso município a um deputado federal O nosso deputado estadual Rodrigo Novaes também obteve a maior votação de um deputado estadual aqui no nosso município Então isso é fruto de um trabalho Quero agradecer aqui sobretudo a todo o povo de Petrolândia que confiou e confia no nosso trabalho Vamos com fé na certeza que Petrolândia está no caminho certo Obrigado gente, obrigado meu povo, minha gente Contem comigo sempre Obrigado